Hoje é dia 8 de julho, estou indo aí para o Clube Paineiras fazer uma pedalada de cerca de 11 quilômetros. Estou usando a câmera 360, uma adaptação 8 de julho de 2023. Estou usando a câmera 360 para fazer a adaptação aqui, fiz onda bicicleta. Estou tendo alguns problemas de fixação. Essa aqui é a região da Paulista que vocês podem ver, ciclovia maravilhosa aí. Resolveu muito aqui a acessibilidade nessa região. Eu posso dizer isso porque eu já usei essa via antes da ciclovia e agora usando com ciclovia é outra coisa, muito melhor. Vocês podem ver, vou mostrar ela aí na frente, para vocês verem aí que beleza. Toda plana e ela fica numa região que ela dá acesso para todos os lugares. Agora eu vou para a esquerda, eu vou para a região da Morumbi. Morumbi. Indo para a direita, eu vou ali para a área central e que tem acessibilidade também através da rua da Consolação. Eu no caso vou pegar a Avenida Rebouças. E estou gravando também o percurso através do Relívio, que mostra tudo aí para vocês pelo mato. É isso aí. Eu vou parar de fazer a gravação para não dar um problema de acidente, para dar a máquina cair. O dia hoje está muito bonito. Estava frio, mas hoje está gostoso. Aproveitar aí. Essa região do Clube Paineiro de Morumbi é muito bonita, muito arborizada. Realmente São Paulo parece que tem várias cidades dentro de uma só. É isso aí. E vou embora agora. Bom, já foram quase 11 quilômetros. Estou aqui no Morumbi. E aqui tem o desafio da ladeira do Morumbi, né? Aí vocês têm o desafio da ladeira do Olivência. Aqui tem o desafio da ladeira do Morumbi. Acho que a de Olivência ainda é mais difícil pela dificuldade do piso, né? De paralela, aqui é tudo liso. E olha como é arborizado aqui. É arborizado um pouco grande. Vai ser muito bom. Então, já fiz a primeira etapa da subida. Com a câmera aqui. Com a câmera de 3 metros. Bastante 3 metros. E estava difícil fixar na bicicleta. Vou verificar isso agora. Então agora tem mais essa ladeira aí. Que eu vou mostrar para vocês aí na frente. Olha aí. E aí chega no Clube Paineiras. Muito bom. Lá eu devo nadar mais uns mil metros. É isso aí. Hoje é dia 8 de julho. Mais um barco de tour aqui em São Paulo. Lugar gostoso para ir. Muito arborizado. E até aqui foi só descida. Só tem essa subida. E aí já chega no Clube. É isso aí. Agora, vejam aí o percurso através do Relive. O aplicativo do Relive. Que ele mostra tudo o que eu passei aí. Valeu. Acabei de nadar mil metros. O relógio marcou errado 25 metros. Por isso que deu 1.025. Na realidade a contagem foi 1.000 metros. Nessa piscina de 25 metros. Semiolímpica. Muito bom. Então por hoje já foi o esporte. Foi 11 quilômetros de bicicleta. E 1.000 metros de natação. Agora eu vou almoçar. Tomar um banho. Voltar para casa. É isso aí. Hoje é dia 8 de julho. 7 de julho. Não sei bem. Foi de julho. 2023. É isso aí. Final aqui do sabadão em São Paulo. Uma vista aqui do Clube Paineiras. Bem arborizado. Ali embaixo tem um restaurante. São vários restaurantes. E olha só. Foi feito em uma montanha. Então tem vários níveis no terreno. E ali é o corpo principal do clube. Onde tem um telão que fica passando campeonatos. Hoje está passando jogos de tênis. A comida é muito boa. É isso aí. Ali no canto ali. Fizaram uma espécie de um labirinto. Ainda não filmei aquilo lá. É muito gostoso aqui. É um pouco mais distante. Da Paulista. Mas é muito gostoso. Olha lá o telão. Que beleza. Que mágico que tem um telão. É isso aí. Olha que interessante aqui. Sempre quis ver como é que é isso aqui. Um labirinto. Você não sabe para que lado vai. Entra aqui. Vai para lá. Roda aqui. Mais um atrativo aqui do clube Paineiras. E essa área nova aqui. Que o pessoal usa para patinar. Para andar de skate. E tem uma área de convivência aqui. Com o laguinho aqui. Essa é uma área nova. Eu não sei bem. Faz o show. Quando tem São João. Faz a festa aqui. Área de recuperação ambiental aqui. Olha aqui. Carpo. Isso precisa de um bicho que aguenta qualquer coisa. Então é legal. E olha a floresta aqui no fundo. Tem até mico aí nessa floresta. E olha a floresta aqui no fundo. 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 Tchau.